Hora do esporte, tensa, um dia da Copa. Cadu Cortez, tudo bem? Tudo bem, Aldo? Tá nervoso ou não? Tô nervoso. Começa logo a Copa. Eu vim até de vermelho em homenagem à Croácia, pra dizer que a gente não tá tendencioso, né? Tem a turminha aí nas redes sociais que não vai torcer pro Brasil. Tá um movimento, não chega, o Brasil não merece essa torcida toda. Olha, a gente tá um dia da Copa. Quero ver essa turminha toda de redes sociais, Twitter, não assistir o jogo do Brasil, não comemorar um gol do Brasil. Ou se vai fechar o comércio também pra ver o jogo do Brasil. Só pra torcer contra também. Já vi que o seu gol tá ótimo. É, tem algumas coisas que são realmente incríveis, né? Torcedor brasileiro é bipolar, tripolar. Até o Ricardo Ferraz, nosso companheiro repórter, falou que é tripolar, o cara consegue pensar em tudo. Um dia torce, outro dia não torce. Enfim, vamos falar com a repórter Laís Duarte mais uma vez lá no Itaquerão, porque a seleção brasileira treina daqui a pouquinho, hoje à tarde. E a Laís tem mais informações pra gente. E do lado dos torcedores, movimentação, aquela tensão toda, né, Laís? Muito boa tarde. Oi, Cadu. Oi pra todo mundo. Quem disse que a Copa do Mundo começa amanhã? Aqui na porta do Itaquerão a gente tem a sensação de que ela começa hoje. Muita gente do mundo inteiro se reúne por aqui. Quer ver só? Placar pro jogo de amanhã. É, infelizmente nós vamos começar com um a um, pro Brasil vir forte pra oitava, quarta, semifinal, é o Hexa. E contra a Croácia, quanto dá? 4 a 0 Brasil. Ou de quem? Neymar, Hulk e Fred. Vendo todo mundo, uma expectativa muito grande por aqui. A seleção brasileira chega daqui a pouco, às três da tarde mais ou menos, pro treino que começa logo mais às quatro e quinze da tarde. Muito aguardada a coletiva depois, com o Filipão e o Neymar. E até por isso, a imprensa internacional se reúne aqui, esperando já pra ver a chegada dessa seleção, pra ver também a movimentação aqui no estádio, esses últimos retoques. A gente vê que caminhões não param de chegar. Agora há pouco também eles testaram o som com os hinos das seleções e também contaram um pouco sobre o aperto de mão que vai acontecer entre os capitães das seleções e também os árbitros da partida pra celebrar a paz e pra que os jogos sejam também jogos de paz, né? E os jornalistas estrangeiros gostam mesmo, Cadu, é dessa turma aqui, ó. Dá só uma olhada. Eles vieram vestidos de fuleco pra cantar Vai Pra Cima Brasil. E claro, o Zé Carioca é símbolo do Brasil no mundo inteiro. Quer ver? Vai Pra Cima Brasil. Olha só, Cadu. De verde e amarelo A nossa nação vai cantar Tô muita garra A vitória de chegar Vai Pra Cima Brasil Olha, Alto. Vai Pra Cima Brasil. Obrigado, Laís. Mudou o meu humor. Obrigado, Laís. Obrigado aos torcedores. Ela merece um troféu esse daí pra mudar seu humor, hein? Parabéns. Não, parabéns, Laís. Obrigado, menininho. 4 a 0. É isso aí. O Brasil tem que passar de cima da Croácia. O Zé Carioca, fuleco. O clima vai chegando. O clima aqui tá bom, Cadu. Legal, valeu, Laís. Realmente, mudou o meu humor. É isso aí. Deixa eu ajudar a melhorar o seu humor. É isso aí, é isso aí. Deixa eu melhorar o seu humor. Então, vereadores em São Paulo bravos porque não receberam ingressos gratuitos pra abertura e em Brasília votaram o dia do ovo ontem. Votaram o quê? O dia do ovo, o dia nacional do ovo. A um dia do recesso que vai durar, sabe lá quantos meses aí. Fica com o calendário, Copa, férias. Bom humor, bom humor, bom humor. De novo. E assim...